Uma dica que a galera está conversando, fazer gostei agora, se fazer gostei agora e tal, dá uma salada de sentido para a galera. Bom, é perfeitamente possível para qualquer um chegar e ter esse lugar, pessoal. Não existe essa coisa de ficar, tem que ter muito tempo de paixão aí não, basta você ter um clarejamento, escolher diferentes personagens, estar interessado, fazer um capricho e botar um sangue e acreditar em você mesmo. É perfeitamente possível, basta você ter muita vontade, muita sensibilidade de acreditar e seguir em frente. Porque o WCS é um negócio completamente diferente da maioria dos famílios que ocorrem aqui no Rio e São Paulo. O que vale não é a pessoa que está lá, é o personagem, a apresentação. Então, fazendo uma coisa ali, planejarem, perfeitamente possível para qualquer um de vocês possível. Eu acho que qualquer pessoa que quer participar do curso, que quer fazer gostei só para passear, não, ela quer versesch daughter, não, pra gente pensar que não é isso não é isso não, não, mas quero dizer que não é a pessoa que você gosta de Israelis ou nãoở como é a pessoa que goste, não é que vocês%s vão dar uma coisa, e eu vou andar conosco e causar amor. É, mas eu gosto de fósforos, gostar de encerrar e dizer Qual é oônimo? Não, faz o aspecto que você gosta, escolhe o aspecto que você gostaann, o kaquista parceiro que você gosta e station interessante e conforte, o quase nitrato ruim ao 00 signs que a vocêsfostam conhecer e a gente sabel Dok mask caren que você gosta da nepos, isso é umerved plantão a gente onde funciona mais um conceito põe a gente vai gerenciar essa satisfação. Você faz o que você tem, você tem um liga, fica bonitinho, e depois você... ou não, ou não, ou não o fim, ou não fica assim, mas não vai tirar nada de volta do meu, você não consegue com a missão, é uma vez que você não consegue um jeito, o jeito que você tem, você vai depois com a missão de novo, e você vai comentar o que você está fazendo, o que você está usando. Bom galera, para começar, O passaporte está perguntando para o mundo, quem quiser fazer uma pergunta para eles, só chegar aqui pertinho. Vai lá fazer uma pergunta. Alguém vai querer fazer uma pergunta? Eu queria saber se ligar em umas cassetas, de uma forma complicada, mesmo a Dolores, ele se agarrando, a gente chorando, como uma criança, dando minhadas. Alguém vai fazer uma brincadeira no WhatsApp do Brasil. É a minha imagem incestuosa, chegando ao sexto marido. Muita garotinha não a pedindo, a gente viu de fazer isso. É só para continuar o WhatsApp, você tem que começar de novo com a principal. Tem lugar, está bom? Mais alguém aí vai querer fazer alguma pergunta? Você pode vir. Não precisa terminar não, gente, não morrem não. Não é para você não, é para aqueles dois cegos lá que não estão me vendo. Então, tipo físico, corpo, olho, barba, assim... O personagem mais olhando para você, mais tranco, você mais alto, eu acho... Então, tipo físico, às vezes é difícil você conseguir... Todo tipo físico é muito semelhante de um personagem feminino. Então, o que você pode fazer é agarrar o carro e... Por exemplo, você quer ter um tom de velho mais claro do personagem e ele tem um tom de velho mais puro. Coisa mais tarde. Ou você quer... O que se pensa? Tem vários personagens importantes, pessoas com uma corda e uma roupa, o que eu acho que eu acho que... Tem situações que você pode retornar, é claro. Personagens serienistas, quem tem papo... Você nunca vai conseguir ser um ser humano parceiro. Então, é tudo adaptado. Basta você com um jeitinho que parece embaixo e você quer partir, entendeu? Mais alguém? Mais alguém? Meu! De onde vem a sua obsessão para fazer Yuki cantar Nembo? O que você falou? Então, é... Essa história da Yuki que eu lembro foi pro filho Marinho e Brinks, dizendo que ela usou um personagem de Pandora, sem ser, e que foi a cara da taça. E todos os nossos amigos ficaram... brigando com a galera, dizendo que ela tinha que cantar Nembo, a prejudicação. Mas ela... É... Que é real que eu não sei mais triste, né? Quem sabe? Então... Elas ficam meio chateadas com essa história. Quer dizer... Aí, o que acontece quando a gente soa alguém, a pessoa não gosta, a gente transforma, a gente examinando cada vez mais. Então, a gente vai continuar tirando a paciência dela, aquela quem tá lendo, por exemplo. Mais alguém? O que é legal? Mas, por exemplo... Não não é? Nhanh, foi. Não é? 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 Não, não é? Não, não, não. Não... Vai, vai, vai. Eu, cara, vai, vai. Não, é o Nemo do Nightwish, que vai ligar aqui. É o Nemo do Nightwish, que vai ligar aqui pra vocês, e não qual o principal. Mais alguém quer uma pergunta? Nem, nem falou tudo. Você adora. Mais alguém quer uma pergunta? Mais alguém quer uma pergunta? Não sei. Faz forma. Tá, o primeiro que eu gostei, eu fiz, foi do... É... Riturander e a Chocolat. Aí o que foi a Chocolat. Depois manda uma foto, tu vai gostar de mim. E depois de lá, vai te compara com os filhos. É, eu conheço os filhos que eu fiz, também, com a pele, com a pele, com a pele e 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 com a pele. E é muito bom que vocêста, porque é muito bom que a pele e com 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 a pele. Qual foi a solicitação da Reis? Prova você de novo. Foi, 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 foi. Corpo! Na casa do policial, sabe? Ela mandou perguntar como é que você vai dançar o T-Sex de novo. Pode? Não! A Bíblia viu? Ela mandou perguntar como é que você vai dançar o T-Sex de novo. Cara, eu vou dançar o T-Sex de novo. Tá pegando de saber quando você vai voltar, sabe? Eu não sei se eu vou dançar o T-Sex de novo. Já começou agora. Não sei, mas... Pessoal, agora a pergunta é um pouco mais séria. Como é que você acha esse tipo de atitude que tem já na apresentação no livro? Se você ganha assim com nada, por causa de que eu te leio... Porque eu te leio pra mim ou rodo, sabe? Mas aí você acaba fazendo um grande dinheiro, acaba falando de você, recebendo um livro e tal. Como é que se você está dizendo que eu te leio? Então, essa coisa que eu mostrei, ela gera muita vaidade. Tem muita gente que leva muito a sério o cosplay e não gosta de riscas ou, às vezes, gosta de riscar muito. Eu acho que o cosplay é algo pessoal. Se eu gosto do cosplay, eu faço pra mim, eu faço pro eu. Quer dizer, eu acho que cada um tem que estar consciente de tudo que faz. Tem muita gente que gosta de brigar, de ficar falando mal, de ter a intriga por causa do cosplay. Sinceramente, eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Mas tem gente que parece que gosta disso. Tem muita gente que fica criticando, fazendo análise de erro dos seus dois e dos outros. Eu acho que isso é uma coisa extremamente lamentável. Eu acho que é um bom. E assim, a gente não precisa de ver. Mas tudo aqui é um parceiro negro. Faz pra você, faz pra falar uns outros. Começa a cair um pinguinho. Começa a fazer um paneirinho. Só se aferra. Assim, é verdade, pode parecer que não há mais tempo, mas se você quiser se ganhar por causa das coisas que você está voltando mais tarde para a mulher, porque não há nada que você fale de que o que você vê.